Esse é um tema muito delicado, muito delicado, porque é inclusive uma das questões que mais atormenta muitos pais hoje em dia. Mas então deixa eu aproveitar isso porque você tinha dito agora há pouco que muitos pais ficam aliviados quando os filhos recebem um diagnóstico. Sim, aliviados no sentido de que a partir de agora eu sei o que o meu filho tem, eu sei o que ele é, entre aspas, eu sei qual é o procedimento científico em relação a isso. Eu sei qual é o profissional que eu devo procurar, então tem um nome nesse sentido. O caso do suicídio, que é um caso, digamos assim, absolutamente radical no âmbito do sofrimento mental em qualquer pessoa, mas o filme trata do caso de um adolescente, esse é um assunto muito delicado, porque os pais ficam praticamente rendidos. Os pais têm ficado rendidos em relação à saúde mental dos filhos, com certeza. Mas nesse assunto de suicídio a situação é pior ainda. Eu apontaria o que significa esse quadro no ambiente escolar e no ambiente social. Ninguém sabe direito o que falar, até o que fazer, não falar. Até algum tempo atrás havia, por exemplo, uma espécie de bloqueio para muitos jornalistas que você não fala de suicídio na mídia, porque se achava que se você falar, você contagia as pessoas. Há um sentimento muito duro das pessoas que convivem com alguém que passa por um processo como esse, de uma sensação de fracasso no relacionamento com... Imagina um filho ou uma filha que tenta uma situação dessa. Então, eu acho que o tema é extremamente delicado. Agora, quando você olha isso do ponto de vista amplo, a escola não sabe o que fazer, os pais cobram a escola, a escola cobra os pais, os profissionais cobram a escola. Isso tudo faz parte, inclusive, do mercado da saúde mental, que é você, às vezes, até procurar assessoria para a imagem da instituição. Imagina uma instituição escolar que vaza a informação de que um número X de alunos tentou suicídio na instituição. Estou pensando em uma hipótese aqui de análise científica. Imagine uma estatística como essa. Isso poderia abaixar a instituição. Então, o tema, ele é muito delicado, ele é muito sofrido. E, para a gente fazer uma análise um pouco mais sociológica, a gente tem sempre que saber que nós estamos pisando em ovos. Porque é um tema que fere muita gente.